Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, a abertura é parecida, mas é outro vídeo. Quem acompanhou no vídeo da semana passada, a gente batendo papo aí com o Caluzão, sobre a compra do Tango Fox Romeu. Bora voar, né? Que papo, papo, papo é muito chato. Vamos voar que é mais legal. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, são dois sistemas. Ah, isso aí servia para você desmontar o... É o... Como se fosse uma nervura. É, essa asa da X3 tem os dois sistemas. Mas você consegue tirar os clips aqui também e enrolar ela para guardar? É, você tira. Quando você vai fechar ela, na verdade, você tem que tirar. Tira esse aqui e tira todos esses para poder fazer o fechamento. Entendi. E aí isso aqui dá rigidez na asa também. São dois sistemas. Um é independente do outro, é redundante. Ó, legal. Vamos lá para as travas. Uma. Duas. Essas travas aqui também você tira para guardar, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Essas travas aqui, velho. Porque esse aqui você solta e tira o pino para você poder descer o máximo. Tipo aquela. Às vezes alguém pode chegar e, na curiosidade, vir tirar uma travinha dessa. Então é complicado. Qual é o caso? Esse aqui tem o trim elétrico, né? Sim, esse tem o trim. Compensador. É o compensador. Aí tem um motorzinho ali, galera, que vai mexendo no ângulo de ataque. Aí você tem o trim, você liga ele ou desliga. Aí você tem lá o picar ou cabrar. O trim. Tá, e aqui você tem a posição que ele tá. Rotax 912. O LS. Uma tripa, o ARP Driver. Parte de mangueira. Os coxins estão tudo certinho. Os radiadores. Um é do óleo e o outro é do? Um é de água e o outro de óleo. Esse é de óleo. Ah, é o Rotax estirado a água, né? É. Tá certo. É o que você está acostumado com o SESN aí. Reprigado ao ar, entendeu? Vai comer, reprigado ao ar. Aí eu esqueço. Agora você tem que girar até ele arrotar aqui também? É, geralmente eu volto. Rotou. É igual o bebê, né? Você cuida igual o bebê, cara. Na verdade, tá girando ali, tá girando a bomba de óleo mecanicamente, né? E aí tá... Isso. Aí já dá uma lubrificada também. Dá uma lubrificada. Então, Colô, tem uma outra coisa que não ficou claro no outro vídeo. Ele funciona igual aqueles triciclos de criança, sabe? Se... Pra cá você empurra, gira a roda, né? Então, ele vai pra lá. Então, você tem que empurrar a perna esquerda pra você ir pra direita e vice-versa. De um lado, aqui é o freio. É, aqui é o freio. Então, aqui é o freio. E aí tem um sistema aqui que é esse. Ele é com o seu freio de mão pra ele ficar travado. Aqui fica travado. Tem um sistema de freio aqui, ó. A disco. E aí ele fica travado aqui, você... Isso. Na verdade, o que acontece? Tem todo o sistema aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a parte de óleo, ó. Que é o reservatório. É o corrido de freio. É. Aqui é o reservatório de freio. Ó, onde olha. Entendeu? Tem que dar uma conferida. Ver se não tem vazamento. Como um avião normal, né? Entendeu? E aí do outro lado da... Ó, que legal. Da roupa do Air Safety Institute. E aí do outro lado aqui, galera, tem o acelerador. Acelerador. Então, esse aqui é o acelerador. E aqui é onde vai o outro pé, né? Então, pra fazer a corva, ele vira aqui pra direita. E aí, Calu, qual que é a diferença? Porque aqui você tem o acelerador de pé. Então, aqui você tá acelerando. Tem o cabo do acelerador e vai direto pro motor. Isso. E aqui você tem o motor de potência. E aqui, na verdade, no caso da navegação, você não quer ficar acelerando. Você quer soltar o pé, deixar o pé balançando. Então, você tem o acelerador aqui. Certo? Então, aqui você acelera e deixa ele na potência que você quer. É a mesma coisa do acelerador, só que esse aqui é o motor. Você acelera aqui, ele fica acelerado. E esse trike, na verdade, ele tem ainda aqui, ó. Que é na parte de instrução. Ah, então... Não é pra instrução, na verdade, é um trike. Quando foi montado, na verdade, acabaram montando isso aqui. Tá? No caso, que é igual do titio. Então, quando ele tá dando instrução, ele acelera aqui. Normal, ele tá com o pé aqui, então ele acelera. Ele tem a possibilidade de acelerar e o controle aqui atrás. Então, aqui é onde vai o pé do copila ou do passageiro, né? Passageiro. Ou do instrutor, no caso. Aí, aqui também tem o acelerador, então também tem o cabo aqui. Mas esse aqui não faz a curva, né? Porque só que ele... Faz a mesma coisa. Ele faz a curva também? Faz. Ah, então aqui também consegue fazer a curva, galera. Vou virar aqui na frente, você vai ver que ele vira aí também. Ah, então ele tá conectado também, galera. Ele é conectado, tá aqui a barra que conecta ele, ó. Ah, tá aí desse lado. Ah, por isso que eu não vi. Tá aqui, ó. Então, na verdade, isso aqui é só pra, no caso de instrução. É só a aeronave pra instrução que tem esse sistema. Mas como é uma aeronave antiga, na verdade, ela é uma 2011. Então, na verdade, acabou... É, então é. É antiga? Antiga. Antiga é o Seslin. Antiga é isso que eu ia falar agora. Pô, tem combustível, hein? Combustível? Tem um pouquinho só. Tem um pouquinho só, galera, tá? Não sei se dá pra ver na câmera. Dá pra ver aí melhor? Tá aqui, galera. Quase 70 litros. O máximo aí são 75. 85? É, porque na verdade aqui marca 75, 85 e ele aparece aqui em cima. Ah, ele vem aqui pra cima. Tem um espaço até pro terno aqui. Ô, louco. Tem espaço pra terno. Não, isso aí é maior que o meu armário da minha casa. E olha aqui, galera, aqui é o tanque. O combustível é dele. Então, você vê que de fato aqui, ó, tá marcando quase que o tanque cheio. Ele marca 75 aqui, mas olha o que tem de espaço aqui no tanque, no reservatório. E olha o espaço aí de bagageiro. E macacãozinho, assim, porque às vezes pode passar frio. Aí é bom. Mas hoje nós não vamos usar macacão. E esse aqui, na verdade, ele tem aqui um espacinho, ó, pra... Que é um espaço de... Pra você guardar as ferramentas. Ah, você tem até um spot ali. Tem que ter o spot. Qual que é a autonomia dele? Na verdade, 85 litros ele faz na média de 17 litros, né? 17 litros, olha. Tem que contar que isso roda bem no... No... Na pódio, né? Na pódio. Aliás, tá com pódio aqui, né? Porque essa aqui é azulzinha. Tá com pódio. É, isso aí também é uma outra polêmica, galera. Que eu vou falar mais pra frente em algum outro vídeo. Pegar algum especialista aí, mecânico. Mas vários com o táxi aí rodando com pódio. E sem problema nenhum, inclusive, com recomendações de fabricante e tal. Vai pra frente, a gente vai falar disso aí. Música Música Vamos lá. Cheque de magnetos. Aí, geralmente, você tem um... Acionamento para decolagem. Cheque para decolagem. Temperatura acima de 50, de 3 mil a 4 mil. Vamos lá, então. 3 mil... 3 mil 50. Magneto 1. Caiu. Checado. Magneto 2. Ok. Checado. Cinto de segurança. Tá afivelado aí. Tá amarrado aí. Capacete. Tá afivelado. Tá afivelado, ajustado. Ajustado aí. A viseira, na verdade, você pode abaixar depois, se quiser. Já tava abaixado. Comandos livres. Beleza. Ajuste de pressão. Tá lá. 1 mil e 15. O XPDR acionado em 2000. Já tá aqui. Ele aciona a hora que a gente decolar. A bomba elétrica. Bomba elétrica ligada. E o cheque de área. Ninguém na 02. Ninguém na 20. O tango-fácil meu vai ingressar na cabeceira 02. E decola de imediato. Alguma aeronave com intenção de pulso. Galerinha, antes da decolagem, ó. Tô aqui na loja Céu Azul Embarque, ó. Camiseta nova do canal aqui pra vocês. Tem um monte de camiseta bacana. Camiseta do Aero. Tem uns produtos top aqui, ó. Da Vasco. Produtos antigos, galera. Tá muito legal, muito bacana. Tem outro modelo de camiseta aqui também. Camiseta nova. Tem camiseta do VHD. Loucos por viagem. Sonho e destino. Enfim, galera. Vários produtores de conteúdo. Vários influenciadores. Pessoas que vocês gostam. Que vocês seguem. Se juntaram aqui, ó. Tem as pulseirinhas do canal. Que vocês gostam. Tá aqui. Tem chaveirinho. Enfim, galera. Muita coisa bacana. Muita coisa legal. Tem essas maquetes aqui, ó. São bem legais. Maquetes aqui do canal também, ó. Tem de helicóptero. E tem de avião também. Tá aqui, ó. O mais legal. Que ela fica assim montadinha depois. Mas ela vem numa plaquinha cortada no laser. Você monta sozinho em casa. Depois que quiser pintar. Máscara deixar no metal puro também. A minha tá no metal puro. Tá em casa. Tá no metal puro. Muito bacana. Muito legal. Link aqui embaixo na descrição. Essa lojinha tá aberta aqui pra vocês também. Endereço tá aí embaixo na descrição. Beleza? Agora sim. Decolagem é autorizada. Bora. Viseira fechada. Viseira fechada. Capacete passado. Tá. Tá. O fogo sonhou. Inicia na cabeceira. Certo, dois. Rapaz, é curto demais. Rodovia Fernão Dias. Tango Pax comeu fora do solo. Vai curva a esquerda. Proa da usina velha. Rodovia Dom Pedro. Cara, isso é muito bom, cara. É. Você precisa ver sábado o LED como tava. Liso? Liso, liso, liso. Hoje, ó, não tá tão ruim. Mas você pega ainda, ó. Você vê que dá umas... Umas chacoalhadas. É, umas chacoalhadas. Deve tá batendo que só lá não vale. Será? É, umas chacoalhadas. O fogo sonhou. Vai iniciar cruzamento no Valeu Dourado. O Otago Pax comeu. Vai ingressar a perna do vento 04 no Valeu Dourado. Final 04 no Valeu Dourado. Eita, valeu Dourado. Será que tá batendo? Pouquinho. Pouquinho. Ó o vento aqui, ó, pra uma flor. Nossa. Arremeteu no ar. E é o que eu sempre falo nos vídeos. Tá com dúvida? Arremeteu. Arremeteu. Porra de dúvida. Não pense duas vezes. O Otago Pax Romeu tá na perna do vento 04. Vai prosseguir pra usina velha. O Otago Pax Romeu. Galera, isso aqui é muito bom. Uma sensação de liberdade. O ar batendo aqui é gostoso demais. Não dá medo, não dá desespero. O pessoal, acho que sabe que a gente tá solto aqui, galera. Super tranquilo, super sossegado, super confortável. O vento batendo, obviamente que no dia de verão, gostoso, que nem hoje. Então o inverno é mais complicadinho um pouco. Mas aí no inverno, qualquer coisa é complicado, mas é gostoso, galera. É bom demais. Aí você usa jaqueta, usa macacão. Exatamente, se protege, né? Igual hoje, a gente tá de jaqueta aqui, o Caluzão emprestou a jaqueta dele. Top demais. É bom demais, galera. Sensação de liberdade. Eu tô com os pezinhos soltos aqui, ó. A outra câmera tá gravando. Bom demais, galera, ó. Aí você abre o bração aqui. É quase igual a soltar de paraquedas. Mas galera, ó, a gente tá mantendo aqui, toda hora que eu tô corujando ali, a gente tá mantendo entre 55 e 60 nós, de velocidade indicada, mantendo aí entre 3 e 400, 3 e 300 e 4 mil pés. Um voo super gostoso de fazer, recreativo, vem de uma região maravilhosa aqui de São Paulo, com domínio aí da galera que mora aqui pro interior, galera mais chique. Tem que fazer um voo mais longo, mais sossegado, sem muita batenção. Tirano base, zero dois, a Cicai. Final 02, Achebaia, o Fortale. We gotta anche... We gotta車. We gotta. We gotta. We gotta. We gotta. Olha a diferença quando está batendo Olha que pousa Então, exatamente, isso é uma coisa que é bacana Não precisa, não tem necessidade Às vezes é melhor arremeter, garantir Não, eu ia arremeter, ia voltar e fazer de novo Porque eu treinei ali Então não teria nenhum problema Mas cara, vamos voltar Segurança Melhor coisa Sai no solo Então para se divertir Se quiser ir para lá de novo Mas vamos, daqui a pouco a gente decola e vai para lá Isso aí galerinha Cara, meu capacete está extremamente gigante Tive que se ligue umas 3 vezes Para ele não voar Olha lá, 32 minutos de voo A altitude Máximo nós somos Velocidade O dia 25 do 1 Vende aí, vamos lá Então eu vou te dar um log completo no voo Então você pode até Já estou salvando aqui, eu tiro a foto para registrar no diário É galera, o negócio é completinho Galera, o que eu falei durante o voo Sensação de liberdade, gostoso Vocês viram, fui lá balançando as perninhas De boa, bem tranquilão Só atrapalhando o Caluzão Atrapalhando nada Foi top de marca Na verdade o LED é a primeira pessoa que está voando Ele é corajoso para caramba Ele é a primeira pessoa que está voando Eu voei com o Titio Só com o Titio O primeiro passageiro seu Primeiro passageiro meu Mas galera, conheço o Caluzão Sei que é extremamente seguro E galera, a questão de ser extremamente seguro Está muito ligado no que ia acontecer no Valeu Dourado Tomada de decisão Dava para pousar? Dava Não, podia ter feito Se precisava pousar Podia ter feito mais dois, três circuitos Talvez um fosse pior O outro fosse um pouco melhor Ia pousar Normal pousar com aquele vento mesmo Até naquela aproximação dava para ter pousado Mas as vezes não tem necessidade As vezes é melhor remeter Faz circuito de novo Tipo, ah não estou confortável Não estou bom Cara, vai para outro lugar Tomada de decisão É a melhor coisa para fazer uma pessoa segura Um piloto seguro Tem que ter 100% de certeza Que está tudo garantido E uma coisinha assim Principalmente com o track Com o track do jeito que estava ali ainda Dava para acelerar Segurar um pouquinho mais Porque ali é longa a pista ainda Dava para vir Dava para tocar ainda Acertar e tocar Mas falei não, vamos remeter Você não precisa pegar o começo da pista Você consegue ele ir para o meio da pista e tal Porque galera, vocês viram aqui A gente pousou super curto e tal Dá para fazer Mas tem necessidade? Precisa? Não tem Não tem necessidade Não tinha ninguém lá também Se tivesse algum hangar aberto Eu ia fazer um circuitinho de novo Para pousar e tal Mas não tem necessidade Então tomada de decisão E eu conheço o calor Vai marcar Então eu sei que Por isso que eu fui É que nem sabia que era o primeiro passageiro E por isso que na verdade É aquela coisa Você tem que treinar Antes de você É lógico Quantas horas você fez no track? Você contou na entrevista lá Mas ficou no outro vídeo Então na verdade Hoje estou aí já beirando as 50 horas 50 horas Tem tudo que eu fiz com o Titio Mais os voos que eu fiz aqui Então... De track, galera Mas ele já é piloto É piloto privado Já voa avião Já tem um baita conhecimento Então assim Não é aventureiro Por isso que eu fui Na maior confiança Super tranquilo e tal E vocês viram voo aí Super cegado Tranquilo Vendo aí as paisagens Vendo umas casas aí Que eu já anotei para comprar Depois para mim Show de bola Vou falar para você Só o condomínio ali Na média Na faixa de 4, 5 mil reais 4, 5 mil reais Condomínio Galera, compartilha esse vídeo aqui Dá joinha Aperta aí Para ver se eu consigo Pelo menos Paga o condomínio Vai que o YouTube Dá um pouquinho mais de dinheiro Com 6 meses de canal Eu consigo pagar 4 mil reais de condomínio Entendeu? Seis meses Não É com dólar Do jeito que tá Com um ano Você consegue pagar o condomínio De um mês De um mês De um mês Mas enfim galera Se vocês gostaram Dá aquele joinha Se inscreva no canal Compartilha galera Estou fazendo uma playlist agora Só com voos de trike Esse aqui já é o terceiro E vão ter mais Com caluzão agora Com trike aí Se você quiser ver mais vídeo De trike Escreve lá Pede lá Para a gente voar mais vezes Porque aí o LED sai um pouquinho Vem voar aqui comigo Tem que deixar aí embaixo nos comentários Galera Eu vou voar com o Titio também Vou mostrar o solo Aí com o Titio Aí já é outro nível Quer dizer O Titio faz várias coisas Mas com o solo Eu não vou voar com o Titio Eu vou colocar as câmeras lá E vai solo Porque o trike é solo É uma pessoa só Mas eu vou mostrar isso para vocês também Titio Um abraço para você Para a Tati E toda a galera aí da Trike Icarus Obrigado E a todos os amigos Que curtem Na verdade aqui é uma família Então você vem aqui no Hangar 9 Se você que é piloto E tudo mais Fala Queria conhecer Vem aqui no Hangar 9 Aqui em Atibaia Geralmente o Titio está aqui no sábado Terça e quinta E sábado Mas no sábado é o dia que ele está De maior vontade Às vezes tem bastante pessoas E tal Então pessoal tudo Preparado para voar Que é o ninho do Strike E ó Traga um paçoca Beleza? Valeu galera Até mais